Música Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Borbola, também conhecido como Borbis, editor do judão.com.br e estou aqui para falar sobre os filmes mais legais baseados em quadrinhos, na minha nada humilde opinião. O primeiro, assim, que talvez não seja tão mais legal, está no meu top 5, mas é ali o último, porque é um filme muito mais divertido, ele representou muito mais, acho que, para a indústria dos quadrinhos, que é Os Vingadores. Dr. Benner, o seu trabalho é incrível e sou fã de como perde o controle e se transforma no monstro verde e furioso. Obrigado. Enfim, todos aqueles personagens são grandes ergos e o Joss Whedon conseguiu colocar todos eles ali e o filme saiu sensacional, sem puxar a passadinha para nenhum dos lados. E está nos meus top 5, porque é divertido e representa muito mais para essa indústria do que talvez qualquer outro hoje. Existia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para que, quando precisássemos delas, elas travassem as batalhas que nós não conseguíssemos. Outro filme que está nos meus top 5 é o Batman, o de 89, lá do Tim Burton, que eu acho que foi a minha primeira experiência como espectador de filme e de quadrinhos no cinema. Eu tinha 6, 7 anos na época, eu fui com o meu primo, eu estava com uma camiseta do Batman, todas essas coisas, e eu lembro direitinho as coisas, o Coringa rindo, aquela... a dentadurinha dele rindo sozinha no final, ou em qualquer ponto do filme, não lembro disso agora. E marcou muito a minha infância aquilo... Primeiro que eu fui com o meu primo, sabe, não era de estar com a minha mãe, eu estava vendo um filme infantil, e... e o filme é divertidíssimo, hoje assisto, adoro ele, mas naquela época ele representou muito mais pra mim, porque eu acho que foi quando eu comecei a gostar dessas coisas mesmo. E já que estamos falando de Batman, tem o Batman Begins, que, como o próprio nome diz, começou a mostrar o... o recomeço do Batman nos cinemas. O cabelo das séries é um ótimo filme, mas o Begins, ele é mais o Batman dos quadrinhos, ele é mais o Batman detetive, talvez. Ele enfeita mais coisas, ele tem mais problemas. Aí vem o Homem-Aranha, cara, que... lá em 2002... Se hoje nós temos os Vingadores, se hoje nós estamos nesse ponto esperando Liga da Justiça, Bando dos Vingadores 2, todas essas coisas todas, começou ali com o Homem-Aranha, e é um filme divertidíssimo pra mim, que ele tem umas coisas que mais representam numa história em quadrinhos, num filme desses. Que é o fato de eu querer ser aquele personagem. Eu não tenho tanta coisa com o Homem-Aranha, assim, mas eu saí daquele filme literalmente querendo soltar a teia e me pendurando nas coisas. E aí tem o Homem-de-Ferro, que desses todos os filmes pra mim é o mais legal, é o mais sensacional, e é o que mais representa pra mim, porque eu tava na Comic-Con em 2007, quando eu apresentava as primeiras imagens do filme, e eu lembro direitinho que eram 4 mil pessoas no tal do Hallways, gritando enlouquecidas com aquilo, que eu, de verdade, me refluí até hoje me lembrar daquilo. O que está acontecendo aqui? Vamos ver se, isso não é a pior coisa que você me fez. E aquele filme especificamente, ele realmente mudou a minha vida, em nenhum motivo, assim. É o fato de eu ter uma cachorra hoje em dia que chama Pepper Potts, razões óbvias, eu tenho uma coleção e-mails de bonequinhos, o filme, enfim, cara, o Homem-de-Ferro pra mim é um dos melhores filmes, é pra mim o melhor filme baseado em quadrinhos, porque é legal mesmo, porque representou tudo isso na minha vida.